E aí galera, estamos descendo aqui a Rota do Sol A parte da rua que vocês já estão ali Tá chovendo, hoje dia 12 de setembro de 2014 São meio dia e 48 Vão viajando por cima da nuvem Jogo de bola aqui Acabei de almoçar E aí E aí E aí E aí